Primeiramente, vou deixar aqui meus pesos, meus sentimentos A família, praticamente considero assim, como pessoa próxima da nossa família A nosso grupo livre, em nome de Diane, de Fia, de Nida, Cajuí O Bolero, o Tota, o Josa, Tota né? Tota do Bar e demais comunidades Que Deus conforte os corações dessa família, de amigos mais próximos E amigas mais próximos Que tragam o mais rápido possível aquele conforto Que jamais vai ser esquecido na memória deles Essa pessoa que Dona Maria deixou ser negada Uma mãe de família, uma dona de casa E uma esposa exemplar Sobre a situação de São João Tive começando a secretaria responsável O que eles me passaram Uma galha caiu na fiação Que é de responsabilidade da Coelba E já fizeram várias ligações com a Coelba Fazer a ligação e depois desse A ligação da Coelba Da parte da frente já é do município Então todo o material já está comprado Refritor e lâmpada E a gente sabe como é a Coelba Não só na nossa cidade, em toda a região Ela tem certa situação que ela Passa os olhos, faz de conta que não dá ver Mas amanhã eu vou cobrar de novo A cobrança aqui, não só de Jair, mas de todos os vereadores Na maioria da sessão estão fazendo essa cobrança E parabéns lá ao nosso deputado Pelo Cajado Antes da eleição já trouxe o presente Um e meio de 1 milhão e 1.200 Como todos que frequentam ali O bairro Boa Vista, ali em frente do estado 99% da obra já foi concluída E Bananeira dos Preto Um velho escalçamento Pegou a entrada principal, né? Ficou bonito E veio a visita E trazendo uma pá carregadora avaliada De aproximadamente aí a 600 mil reais E na presença, na visita dele A vereadora, como ela é ágil Ela correria Fez a cobrança ao público E ele no seu microfone, na sua fala Usou o nome da vereadora Como a principal mentora do pedido E em nome da vereadora Agraciou todos os vereadores ali presentes E não presente que já mandando O assessor dele notar Que já vai contar na emenda agora Para o próximo ano Que é essa obra, essa ponte Tão sonhada há muitos anos De Bananeira dos Preto De Santa Efigênia Que dá acesso às duas comunidades E agradecer a todos os vereadores Mais esse projeto Vindo do Executivo Que vai agraciar aí Salários, benefícios A enfermeiros Técnicos Parteiros, né Parteiras Que vão ser reconhecidas agora Depois de 30 anos de luta Pelo nosso presidente Lula Depois de muita luta Como o vereador Rodrigo mencionou aqui Não só o poder público Mas empresas privadas Vão ter que se adequar Depois de muita luta Muita greve Muita audiência pública Graças a Deus Até as empresas Privadas vão ter que se adequar Ao piso salarial E Parabéns a Jair Pro privilégio de providência Indicação Não só com a iluminação Do cemitério E a iluminação Que liga a sede Ao povoado de Jibóia Que é a iluminação Que vai trazer mais visibilidade Mais segurança E mais conforto Para quem trafega ali de dia A pé Ou de bicicleta Ou de carro De veículos Motores Sobre duas rodas Ou motocicletas Indicação muito importante Para o município E para todos os pessoais Da sede Como da comunidade de Jibóia E Calderão do Lado Eu fiquei atento A fala do nobre colega Vereador Ao longo De janeiro Depois da minha posse Presidindo aqui Essa casa A gente sempre Não só eu Até os ouvintes E quem está assistindo Nas redes sociais Já está Um negócio Parece pessoal O pai Vem com essas picuinhas Na época era o jornalzinho Você acordava Estava na sua bolita Estava na calçada E em vias públicas Estava se dando O pai dele começou Com essas coisas Em 88 88 Nunca parou Então o Rodrigo Uma pessoa formada Uma pessoa jovem A gente percebe Não só eu Como muitos populares Exemplos do Gonçalves Que ele vem Na mesma linha do pai Então é uma linha Que não se agrega Nada na política Então eu estou Considerando isso Como uma inveja Familiar Uma inveja Sobre a família Dita Muri Dita Muri Foi prefeito Três vezes Chamado por muitos Um analfabeto Mas deu Muita surra No voto A doutores E a não doutores Vem filho Por duas vezes Três vezes No legislativo E mais uma vez Conseguiu Botar um filho Juntamente com o povo Mais humilde Dessa cidade E de todo o interior Conseguiu Botar um filho À frente Do executivo Então A gente vê denúncias Eu não sou contra Ele na denúncia não A gente tem que saber Falar aqui O objetivo Da denúncia Que é Tanto nos parecer Que é três contratos O vereador Fuzinha Tirou de minha boca Será-se Uma empresa Será-se uma empresa Só existe um carro só Um carro não quebra Um carro não existe Manutenção Eu acredito Que vários vereadores Aqui Já precisaram do carro E não foi negado Nenhum pedido Hora nenhuma Que fosse a serviço Do município Não foi uso do carro Para parar em bar Tomando cachaça E se divertindo Ou parar numa loja Para comprar roupa Ou parar num armazém Para fazer sua compra Para levar para sua casa Um armazém Então Coronião Tem uma água Sobre a denúncia Mas tem que ser Denúncia com lógica Com segurança E com responsabilidade Não denúncia Que ele passa aqui Para a população Para o ouvinte Que é três contratos Eu sou baseado Em uma contabilidade De respeito Sou baseado No contrato interno De respeito E no jurídico Mais conceituado Da nossa região No estado da Bahia Sobre a denúncia Todos preocupados Fico preocupado Com a denúncia Ao vivo Em tom de voz Três carros Três contratos Acredito que não sejam Três contratos Existe um contrato Na Câmara E olha que dá oportunidade De ter até depois Sérgio foi presidente A Bíblia Masca Eu fui presidente Sabe disso E dá oportunidade De botar até dois carros Alguém Antônio Moçal Até o momento Foi em outra cidade Não viu Eu ainda usando o carro Porque ainda não precisei Mas não tive que precisar Vou usar Mas pode ter certeza Não é usar Para beneficiar A minha pessoa Como os vereadores Já usaram Não foi só para beneficiar A pessoa deles Se usar Como os vereadores usaram É atrás De algo para a Câmara Ou para o nosso município Então Rodrigo Fala aqui sem medo Não tenha medo Da pessoa do seu pai Não tenha medo Da sua pessoa Fora da Câmara Estou falando Como vereador Não como presidente Respeito Qualquer decisão Sua aqui na casa Mas não respeito Decisão A parte familiar E para querer De negri a minha imagem Eu sou homem De coragem Agora tenho Umidade Que respeito Os mais simples Ao maior Respeito Ao eleitor Que é simpatizante Da gente E ao eleitor Que não é simpatizante Da gente Porque o voto É livre Você vota Em quem quer Se muitos Dão o voto Por causa Do financeiramento Vai de cada um Isso não só é De doutor de Moçalves Em toda cidade Tem isso Tem uma minoriazinha Que quer pegar De todo mundo E eu não acredito Nesse tipo de gente Geralmente Essa pessoa Ele não tem um O seu candidato Eu acho que ele chega lá A votar em branco Ou em nu Ou em abstenção Então eu lhe peço Você mais uma vez Que na sua fala Eu já venho percebendo Quando você toca Na minha pessoa Ou no gestor A gente sente Aquela ânsia De raiva Não é porque eu sou presidente Não é porque Eu tenho um irmão prefeito Você já está passando Para mim E para boa parte De uma população Que isso é uma briga É uma intriga familiar Agora eu não te ocupa De você não apresentar Provas Sobre o seu imposto de renda A casa até hoje Ele comunicou E aguarda Suas provas Para não descontar O seu imposto de renda Na gestão do Sérgio Acredito que você Apresentou a prova Então o Sérgio Estava seguro Com a contabilidade E o jurídico Que não poderia Descontar o seu imposto de renda Então Nessa nova gestão Vamos dizer assim Nesse novo bien Até o momento Foi dado o prazo Foi comunicado o erro Até o momento Quando chegou a prova Então é um montante aí Que eu acho que Eu acredito Que passa mais de mil reais Que desconta Do seu salário De imposto de renda Então será por isso Rodrigo Que você vem Com tanta perseguição Não sou Contra a sua denúncia Mas que não Vem usar a tribuna Puxando Para o lado pessoal Explica o povo Qual é o motivo Da denúncia Vem insinuar Fazer fantasia Fazer palhaçada Insinuar Que existem Três contratos De carro Isso é uma barbaridade Isso é uma vergonha Fica feio Para a sua pessoa Me desculpe Eu tenho o maior respeito Da sua pessoa Mas você está se dirigindo A minha pessoa Me desrespeitando E não sou eu E não sou eu Eu estou enxergando Essa minha fala Essa minha fala Não é falando de respeitando De fulano E nem de ciclano E nem de petrano Então Me desculpe Nas minhas indagações Que todos Tenham uma boa noite Eu estou enxergando Eu estou enxergando